termine as coisas não deixe pontas soltas no seu trabalho que que eu chamo de deixar pontas soltas né é quando você começa a fazer vários pedaços do trabalho de uma vez só isso é muito comum quando você tá fazendo suas alterações com o debug ligado galera liga o debug start aplicação e quer ficar alterando um monte de coisa ao mesmo tempo você vai lá mexe na tela aí passa um pouquinho de tempo ali você mexe numa query depois você volta é altera a tela de novo aí você volta lá ver que tem um erro na regra de negócio altera a regra de negócio quando você faz isso você tá bagunçando o seu trabalho está trabalhando de uma forma desordenada e descoordenada também você tá fazendo as coisas seguindo o fluxo do vento a se eu vou apertar aqui faz isso apertar ali faz aquilo trabalhar desse jeito é muito difícil isso tem a ver com a forma como a nossa mente trabalha às vezes eu falo essas paradas de mente a galera acha que eu tô falando de psicologia e talvez seja mas isso aí é uma eu gosto de mencionar esse tipo de coisa para você entender que são coisas que são involuntárias são coisas que acontecem com todo mundo porque é o é o jeito que a maioria de nós devemos aprender a trabalhar e é o jeito que a gente enxerga as coisas então é se você deixar somente se levar pelo trabalho pelo fluxo né você vai acabar fazendo as coisas de forma desordenada quando você começa a trabalhar numa coisa vai para outra vai para outra e não termina nada fica um lupe aberto na sua mente porque fica aparecendo que tá faltando alguma coisa vai dizer que você nunca teve essa sensação você nunca acabou de alterar e você fica se perguntando será que eu terminei já tá tudo bem é que eu deixei faltar alguma coisa deixa eu voltar aqui nessa ponta aqui para ver se tá tudo certo deixa eu conferir um não sei o que para ver se tá tudo bem e isso aí vai gerando ansiedade e principalmente se você for um deve que tem gente que não liga muito né eu fiz aí tá tudo certo mas tem deve que é muito comprometido com as coisas isso é uma bela qualidade só que trabalhar desse jeito para quem é muito comprometido muito preocupado é um veneno porque parece que o trabalho não termina nunca fica ansioso fica ansiosa lá caramba será que eu fiz será que eu não fiz ele por isso que você tem insegurança na hora de entregar você não sabe se vai dar certo aí vem um banco já bate aquele desespero o cara evita de trabalhar desse jeito que a sua vida fica melhor muito problema que você tem com prazo tem a ver com isso porque você quer fazer o melhor trabalho possível só que as coisas não andam o trabalho não termina nunca ah eu fiz um negócio aqui fiz um negócio lá e aí tá faltando alterar aqui falta alterar lá será que eu terei tudo caramba não acaba nunca que negócio complicado e você não entrega e no final você quando entrega entrar com bug porque você também não sabe você fica mexendo e remexendo nas coisas